Música Boa tarde meus amigos, minhas amigas E como vocês estão? Espero que vocês estejam bem Aqui estou bem, graças a Deus Passando mais uma vez para mais um vídeo aqui no canal da Marzilha E se você chegar aí Deixe seu like, seu comentário A sua curtida, se inscreva no meu canal Para me ajudar, se puder compartilhar Vou ficar muito grata Olha meus amigos, já passei ali Não deu para a gente vir pela estrada ali Que já está cavando, né Zair? Cavando, põe a água, né? Põe a água, né? Como nós dissemos na reunião E também vou mostrar para vocês que o irmão terminou de calçar Aqui vai ser a área, né? Agora vai levantar, né Zair? As colunas assim, né? Aqui é onde é a entrada do carro Aí vai ser uma viga aérea, né? É, vai levantar as colunas Para fazer a viga aérea para cobrir Isso aí é a coluna da viga aérea vai ser Então, aí já, né? No dia que nós viemos aqui Mostrei para vocês, eu irmão está terminando O contrapiso, gente Agora ficou muito gostoso, Zair? Ah, está fresquinho aqui Dá até para sentar agora aqui Já peguei cadeira Põe aqui para nós sentar Porque está gostoso, hein? Hoje nós vai bater papo aqui, né Zair? É Ih, gente Ih, eu acho que nós vai usar por enquanto assim, né Zair? É Piso, né? Isso é dezembro, né? Depois de dezembro, talvez nós coloco um piso aqui, mãe Depois que eu não terminar tudinho Vou lavar aqui a casinha, gente Vou fazer a área Vou lavar a casinha Vou trazer alguma coisa, né Zair? Que nós tem lá de casa, né? Para cá Panela, fogão Que eu já ganhei Eu ganhei umas panelas da minha irmã Maria Irmã de igreja e amiga Ela me deu Também ganhei uma garrafa da Creu Também vou usar, né gente? Aqui De café E as coisas Eu tenho bastante coisinhas assim Que dá para trazer Tipo cadeira, mesinha, né Zair? É, e ficou bonitinho, né? Onde quebrou aí Para não ir passar e ir para o fundo Aí, pessoal Não está alto Vai ser um turiambu Para ir para o fundo Vai ser um portãozinho Eu vou fazer um portãozinho De metralão aí E E aqui, ó Vai ser tudo aqui Aqui vai dar muito bem Para nós sentados O certo é aqui, Marzila Que aqui vai estar Vai estar programado Para fazer a viga aérea Cobrir e rebocar Isso aí Isso aí nós temos certeza Que vai acontecer, né? Ele vai comprar Com o irmão Vou comprar madeira Comprar as telhas Ele vai fazer a área Cobrir e rebocar Agora o forro O piso aí Depois vai vir Aí quando ele termina aqui A gente vamos sentar e conversar, né? Porque tem o banheiro Se põe a luz logo A gente vai põe o piso no banheiro primeiro E na cozinha Agora a área aqui Vai pôr luz rápido também Porque já está tudo certo Dá-se nada É só Agora é esperar Mais um pouco, né? Tomara adeus, né? Tomara adeus Mas daqui Eu acho que daqui Mais uns 15 dias, pessoal Aqui já vai estar cobertinho Minha mão é muito rápido, né? A área, né? É Aí, pessoal Ó O povo está trabalhando Embaixo, mas aí? É O povo já está apanhando água lá Agora Graças a mim Me animei mais com a água Que vai vir aí, ó Aí dá para trazer As coisas, né? Põe a água Graças a ficar Uma entrada muito boa Para fazer uma rampa aqui? É Vai ser uma rampinha, né? Vai ser uma rampinha Para apanhar o carro Aqui vou fazer uma Fazer um jardim aqui na frente, né? Quando acabar a área Vou arrancar tudo aquilo ali Já vou dar uma Uma E esse tijolo? Agora já vou dar uma acertada No terreno aí, viu? Pode ser fazer o seu jardim Esse tijolo é nosso? É nosso É tijolo E você fazer o quê? Fazer a Ah, vira lá em cima Fazer o oitão, né? Da área Vai ter oitão Vai acompanhar a área Certinho, bonitinho E como você disse nos outros vídeos Porque no futuro Talvez esse aqui pode ser Pode ser cômodo, né? É, pode ser cômodo Porque eu tenho mais Quatro metros e trinta ali para baixo Pode fazer a área, né? De repente Mais para frente Eu divido em dois cômodos aí E faço uma área Em volta tudinho aí, ó Aí não precisa nem fazer A cozinha no fundo Vamos ver se é um planejamento Mas agora Para isso eu acho Final de ano Mas nós vamos passar Nós vamos passar aqui É É muito gostoso aqui É, pessoal Até daqui a pouco Olha isso Meus amigos Aí já está igual marajá Vem sentadinho aí na área dele Tranquilo Bom dia Boa tarde, pessoal Que bom Ai, gostoso, pessoal A minha área Daqui um dia vai estar rebocadinha Vai estar coberta, né Marzele? Vai, se Deus quiser Aí da minha série Vai ser dia 2 de outubro Até lá O irmão já terminou De cobrir isso aqui, ó Nas suas férias Ainda vai pousar aqui, Zéia Porque já está calçado, né Vai ter água já Se não tiver luz até lá Mais água tem Não, mas, né Coloca vela, né Também Vela, uma placa solar Diz que Uma placa solar Não é barato Não é caro, não Você compra uma placa solar Que dá para pôr uma geladeira Um bico de luz Já está bom É Agora eu vou ali mostrar Para o povo Os encanamentos Vou lá mostrar Para vocês, gente Dá um monte de pão, ó Já Vai mostrar Tá furando lá embaixo Tá furando lá embaixo Vamos lá, gente Ver O encanamento Depois de um ano Pessoal Um ano e pouquinho Graças a Deus A água vai passar agora Né Certinho aí Para nós, ó Olha os encanamentos aí, ó Né Os buracos Que eles Fizeram aí também Para a água passar, né E eles estão trabalhando Lá embaixo, gente, ó Né Fazendo aqueles Buracos Para passar esses canos Aqui, gente Na nossa data Nós tinha Nós tinha pedido Um só cavalete Mas vai ser melhor dois Porque tem o Fernando, né Então tinha marcado Só o nosso E o do Kiko Do Kiko É aquele de cima, né Zair O nosso seria aqui, ó Que vai ser aqui, né O nosso vai ser aqui, gente, ó Mas vai ter que fazer mais um Mais um Para poder ser o do Fernando, né E da Jennifer E tá assim, gente Muito gostoso Muito bom Só quente Ainda vai sentar um pouco aqui Depois não sei se eu vou fazer alguma coisa Se eu não vou Depois eu vejo, né O Isaías tá aí, pessoal Se sentindo em casa, ó Já tirou teu sapatão Tá gostoso Tá bem geladinho o chão Trabalhar ele não quer, não Ah, eu fiz essa casinha aqui Mas, igual eu falei Meus amigos O negócio é fazer um jardinzinho Lagar tudo bonitinho Só para curtir Verdade O negócio de trabalhar Porque é um hortinho ali Para a gente Só para Pronto Tá bom, né Pé de fruta Verdura, né Pé de fruta Verdura é plantar pouco, né É, não Negócio de ficar sofrendo aí, não Negócio de ficar Para nós vir Curtir o final de semana Passear Descansar Vamos ver se eu compro uma rede Para armar uma rede daqui Ali, ó Eita, aí fica bom, hein Duas redes Não, para mim Não, para você Eita Vou mandar até Vou comprar até o ferrinho Para chumbar já Para não chumbar para nós Para não esquecer Chumbar ou naquela viga lá, ó Uhum É um dia assim Dois dias assim Para nós apanhar uma rede nossa aí É bom Para dar uma boa descansada Oxe Na parte da tarde Comprar uma redona aí, ó Olha só Como que a sombra já está, né E vai ser só sombra Aqui na parte da tarde É, porque é bem mais frio Do que na cidade Na cidade está um calor danado Aqui de tardezinha Olha só como está batendo O arzinho gostoso Está gostoso Eu falei para você, né Tem que plantar Mais pé de fruta Essas coisas aí E menos trabalho para nós Fazer um jardinzinho Uma graminha bem bonitinha Aqui em volta para casa Aqui, ó Aqui é só para nós curtir Isso aí Depois não é vorte, pessoal Gente, eu vou fazer um suco aqui para nós Está calor Isso aí eu tenho Eu trouxe um café com leite também Mas está muito calor Vou fazer suco Abacaxi, pessoal Agora eu vou colocar Ainda tem mais aqui Vem Deixa eu apoiar Vamos ver se é com a doce Aqui é um litro, né Fala para fazer um litro Ó Mudou a cor Está geladinha a água, gente Onde o Davi Falava assim para mim Estava na reunião Ele falava assim Vamos, ó Bora para a casa Para a minha casa Que é aqui Está doido para ficar aqui, tadinho Vem a hora também As crianças Pronto, gente Vamos ver se está bom Você vai querer isso aí? Acho que é lógico Veja a hora de saborear esse suco Trouxe bolacha ali Também E café com leite Vamos, seu Agora é só Aproveitar essa vista, pessoal Está bom, hein É E ficar de boa aqui um pouco Que hoje não vai trabalhar, não Hoje não é ver Só não é ver se a vista Mas aí É verdade Hoje eu não quero E ver o encanamento aí, né Depois não é volta aí, pessoal Tomar o suquinho aqui Depois não é volta Bom, hein Olha assim, gente Que visão linda que tem, ó Passar A tarde aqui O dia Quando estiver tudo prontinho Olhando essas belezuras Muito bom Eu gosto demais, gente Não fico nem com coragem de trabalhar Fico sentado aqui, ó Vai, né E eu estou aqui só de boa, gente Sem coragem de trabalhar Mas aí é isso aí, meus amigos Arrancando mandioca Que eu Tenho uma irmã na igreja, né E ela pediu para mim Levar a mandioca para ela Para me trocar com Um pedaço de sabão Que ela faz, né Então eu vou levar Mandioca para ela Ela quer fazer um bolo Mas aí está aí tirando Olha aí, meus amigos Logo, logo Vou ter cebolinha boa aqui Já está crescendo Olha só Né Está bonitinha já, ó Eu coloquei a mandioca Aqui no tanque, né Joguei uma água Eu não vou descascar Falei para ela Que era sem descascar, né Olha aí, ó Olha aí, gente Agora aqui já está batendo sombra Bastante Gostoso de ficar, hein Uma maravilha, gente Eu vou ajudar meus amigos ali A usar aí A escatar esse tijolo para cá Porque a rede da água Vai passar por ali Mais ou menos, aí Aí eu vou ajudar ele ali Se não tirar, né Daí a água vai passar por cima Não tem como Não tem jeito Tem que tirar E aí, gente A gente ajudei a usar aí um pouco O Demar está ajudando ali, ó E eu cansei, hein Isso na área eu já cansei Qualquer pouquinho que trabalhe Já cansa E eu coloquei junto aí Vai sendo precisado aí Assim, rápido Mas aí, não é da outra vez? Não, né Mas já está quase acabando já Saiu Mas vem assim Quer tomar café na minha casa? Vou tomar café Vou tomar café na minha casa Seja bem-vinda, viu? Obrigada Ó, a gelada dele deu tudo Já Aí tem café Pode ver Pode entrar Só não abre a geladeira, tá? Nossa, a geladeira está cheia? Está cheia Olha aí, Sérgio Não vejo a hora de limpar Lavar, hein? Se está faltando Dar uma lavada agora Põe a patente aqui no banheiro O banheiro está fechado, né? Que o irmão leva a chave Ó, se você quiser café com leite, tem, tá? Ótimo Tá bom, né, Sérgio? Olha Olha aqui pra você ver Que sombra mais gostosa, né? Boa demais Aqui vai fazer área? Aqui vai ser, por enquanto Vai ser área, Sérgio Mas na verdade No futuro vai ser cômodo, né? Por lá, Lola Por lá Ficou gostoso, Sérgio? Pra ficar aqui Nossa, senta aí A casa Tem sombra, né? Que fez Bom demais, né, Sérgio? Maria, de fato, está aqui, meus amigos Descansando um pouco A netinha dela também está ali A Iloá E você já fez alguma coisa hoje, Fátima? É, aí eu comecei a limpar ali O pé de bananeira meu ali Tirar as paiva Mas daí, meu O Kiko falou que eu estava tirando errado Você estava tirando tudo ao contrário Ele que te tomou o facão da minha mãe Começou a tirar no meu lugar Ah, é? É, ele limpou pra mim Hoje eu não fiz quase nada, não, né? Fez escudo É, hoje eu não Estou mexendo com muito serviço, não Não veio mais pra dar uma olhada aqui Nas coisas aqui Que está fazendo, né? Já está começando a encanar já ali, ó É Apanhar água pra nós Só vim mais pra ver isso mesmo E nós está felizes, né, Fátima? Por isso, né? Nós está felizes E agora nós está curtindo a sombrinha aqui, ó A área da preguiça Verdade, gente Aqui vai ser a área da preguiça mesmo Ali, deixa eu mostrar ali Ali tem uma mulher com um saco na mão Cuidado, mulher Esse saco está pesado E está gostoso, gente Nós só vamos embora Porque hoje tem culto, né? É E a gente tem Festividade Dos barão Vai lá Começa sete horas Mas se não Ia ficar até mais tarde aqui É Né? Aí o Kiko vai tirar uns Pés de mandioca depois Pra ser lendo Eu já tirei aqui Mas não vou levar pra mim, não Vou trocar troco de sabão hoje É? Eu não sei se eu vou arrancar Aquelas beterrabas hoje Eu só deixo pra tudinha Vamos, conta de onde? Vamos, conta de onde? Aí, minha gente Isso aí também vai levar Essa abóbora, né, Zé? E eu vou ali Tem mais ali, ó E eu vou pegar Eu acho que o Matheus Pede dessa vez de novo, né, Zé? Hum? Você vai levar as outras? Hum, hum Só só uma Só uma, né? Olha aí, ó Levar as mandioca A abóbora Eu vou colher também ali Beterrabas aí Colhi um moranguinho também, gente, ó Vou levar ele embora, né, ó Que bonitinho que ele tá Deixa eu mostrar aqui na sombra Pra vocês verem, ó Né? Levar ele, ó Coisinha linda, né? Então, gente Eu vou catar aqui umas beterrabas Que tá muito grande Olha só o tamanho Vou levar ela embora Essa é beterraba gigante Olha aqui Mostra aqui, Zé Olha aqui, gente Tamanho dessa beterraba Olha aqui Que coisa mais linda Tá vendo, gente? Olha só Linda Vou arrancar outra Eu vou lavar ali Vou ver as mais grandes A batada de mirada com elas Outra grandona também, Zé Hum Hum, hum Olha aí Olha aqui esse negócio É beterrabinha Tá grande também, gente E essas E as duas Ó, tá grande também E essa aqui Aí eu deixei aquelas ali Pra outros dias, ó Olha aí, gente Colheita maravilhosa de cenoura De beterraba Tem cenoura também pra arrancar, hein, Zé Olha só Deixa a cenoura pra outro dia Que grande Lindas, né? Tá linda, Marzila Isso aí, pessoal Olha aí A sobrinha conseguiu colher Quase um canecão de Eita de tomatinho Eita Tomate, hein Bastante, hein Bastante Agora pega a beterraba Que eu te dei também E vai fazer um Um cozido muito bom É Aí, ó Já levou a verdura Garantida Vai ver isso aí, Zé E aí, Zé Vai arrancar esse mamão hoje? É grandão, né, Marzila? Vou levar, né Pra lá Vai madurar em casa, né É, arranca aí Mostra aqui pro povo Fazer uma vitamina gostosa É, tinha outro Kiko arrancou Tá lá na casa dele Leva Peguei, arranquei dois Ih, arrancou um velho Isso, arrancou dois mesmo Não, mas vou levar assim Uma madura Fazer um Um cozido, Zé É Dele Um picadinho É Isso aí, pessoal E o vídeo de hoje, né É Agora, não Vou ver Deixar pra mim Terminar o vídeo Lá na Mulher Se ela estiver Entregando a mandioca E pegando o sabão Isso aí, pessoal Mostra aqui de pertinho, Zé Virei Olha só Como é que tá lindo, mamão Eita, gente Essa terra abençoada E cada dia Deus abençoando mais, né, Zé? É verdade Então, bora É, gente O balde tá cheio de água Também Deixei da Nora cheinha lá Mas eu não agoei, viu, gente Que eu tô com uma dor no braço Hoje eu não agoei Nem o meu Aqui Direito eu agoei Mas tá cheio hoje, ó Enchi do irmão lá Trabalhar também E Zé Tá catando covo Vai esse do chão Que bonito, Zé O Fátima tá indo embora Eu já fiz Se ele é gostoso, Zé Não Você vai poder fazer, ó Derrame Dá um moinho já, né Dá Vem na bacia Olha aí, gente Ó Fartura, né Mamão Abóbora Mandioca Couve Coisa boa de Deus Olha aí, gente Que benção de Deus, né Maravilha Olha só Vou mostrar pra vocês Aqui o moranguinho Como que ele tá bonitinho Gente, ó Oi, meu amor Opa, caiu aqui Põe lá no tanque Pra tia, fi Tá vendo, gente Que bonitinho Olha aí, meus amigos A irmã que eu falei pra vocês Que eu ia trocar Mandioca, troca de sabão É essa Olha aí o sabão dela Você que gosta de sabão Esse sabão da Jane É aprovado, né, Jane? É, com certeza Tô me dando conta É, é um sabão bom Olha, gente Eu falei pra ela Que ela quer dois quilos De mandioca Mas ela foi pesada Deu cinco, né, Jane? Deu cinco Aí ela vai passar Cinco quilos de Sabão Sabão, olha aí, gente Que benção Aqui tem um quilo Aqui tem dois quilos Esses daqui Eu coloco no potinho De manteiga Já certinho Pra dar os quilos sérios Tá bom, já Agora eu vou pesar Mais um quilo Calma Olha aí, gente Vou ter sabão Pra lavar a roupa Dos aias Bastante tempo, né, gente? Já tá comendo, Maria? Já Eita Olha que radassa Que que tá grandão Ah Que que você Que que você comprou Pra mim? Maria que bastava Com a batata Esse aqui é a minha batata, né? É É a minha batata, gente A Silênia É a molecadinha dela Também, tá ali, ó A Norona tá aqui Vamos, mas cadê? A Norona tá ali, gente Acabou, parceiro Deixa a Norona pegar Limpado Acabou Deu pra você pegar, Jenny? Vou ter batata agora E esse aí também Batata Jenny Você conseguiu, Jenny, pegar? Consegui Conseguiu Conseguiu ficar, Nora? Acho que não deu tempo Ainda bem que deu, hein, Nora? Aê Aê, tá Vambora, vambora Deu tempo Vamos, Jenny Vamos ver Vambora Agora vambora Agora vambora Comeu em casa Conseguiu? Conseguiu Segura, segura Segura Vamos, Norona Vamos, Norona Vamos, vambora 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 Desce daí, Davi Davi Desce, menino A Norona já foi Também já vou Gizen maker Vambora 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 O que é isso?